A nona edição do encontro anual do Centro de Neurociências e Biologia Solar da Universidade de Coimbra foi marcada por uma homenagem ao Presidente Honorário e fundador do CNC, Arcelio Pato de Carvalho. A razão de ser, portanto, desta homenagem, Arcelio Pato de Carvalho, deve-se ao facto de o Centro de Neurociências ter sido, digamos que, criado por Arcelio Pato de Carvalho. A ideia da criação do Centro surge, precisamente, do seu conceito de fazer ciência, de treinar jovens investigadores e, no fundo, poder concretizar, portanto, este conceito a nível da Universidade de Coimbra. Para o antigo docente da UC, o encontro é apenas mais uma forma de mostrar a excelência do Centro que foi evoluindo ao longo do tempo, desde a sua fundação, pela mão de Arcelio Pato de Carvalho. Estou muito satisfeito que o Centro de Neurociências tenha chegado a Bom Porto e que hoje seja uma grande instituição de prestígio dentro da Universidade de Coimbra. Eu acho que os objetivos são muito para além daqueles de então, porque os tempos são outros, os desafios são outros. A capacidade do Centro de Neurociências de se adaptar aos tempos está na base do seu sucesso. Portanto, o Centro de Neurociências vai evoluindo e hoje é uma coisa muito diferente daquilo que se projetou, mas ele foi projetado já com essa elasticidade para se adaptar aos tempos. O CNC tem se tornado, ano após ano, um centro de excelência na investigação científica para a saúde, mobilizando esforços de estudantes e investigadores das mais diversas faculdades. O encontro é uma maneira de dar voz a todos os envolvidos para que apresentem o seu trabalho à comunidade científica. No futuro, nós pensamos, portanto, continuar-se a realizar estes encontros anuais, tirando o maior proveito deles, quer para os nossos alunos, digamos, que permanecem no centro, quer para os que estão envolvidos no programa de doutoramento, porque de facto achamos que é extremamente proveitoso. O encontro anual do CNC vai já na nona edição e realizou-se no Polo 3 da Universidade de Coimbra nos dias 19 e 20 de dezembro. Contou ainda com a visualização do filme PhD Movie, uma caricatura humorística do doutoramento e das pós-graduações. com a visualização do doutoramento e das pós-graduações.